E aí galera do grupo ao caminhão que eu assisti trabalhava aí hoje quem trabalha nele é o Gaspar é fazer entrega aqui no condomínio aqui é pessoal vai descarregar ali é só se inscreva no canal comenta compartilha que é o caminho que eu assisti trabalhava em E aí galerinha aqui assim ó a caçamba ficou torta ele tá jogando areia ali o caminhão alinhar e poder levantar caçamba para descarregar não pode levantar torto não aí ó Olá galerinha agora alinhou o caminhão tá alinhado e aí é o Gaspar E aí o Gaspar motorista experiente ele arrumou lá o chão alinhou vai fazer o descarregamento ali agora E aí Oi O pessoal que especializou essa receita da volta E aí E aí Gaspar mais um salve para a galera aí é só tortura pessoal aqui é o Gaspar trabalhando você quer o caminho que eu assisti trabalhava, aí o Gaspar que tá agora Galerinha, se inscreva no canal comenta, compartilha, deixa o seu like e é nóis aí, hein Então falou, é nóis Segura o seu juiz Unidade 086 aí O ônibus 1620 da Caçamba, amigão É o 1620 da Caçamba ali mais qualificado do Brasil, hein Até se o pessoal tem, viu, pronto, falei É o sem juiz aí, o pai da Antônia, então, hein Um abraço em sua questão e a vigência